Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido, cicatriza Todos os seus medos vou proteger Com o Senhor Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar, juro pra tu Eu vou ser tua mulher, te prometo Vai dar certo e ver toda a nossa história de amor Baby, venha o que vinha Sermoso É pra tocar no paredão É pra lascar o coração Isso é mar e perante E que eu ia na linha Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido, cicatriza Todos os seus medos vou proteger Com o beijão Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar, juro pra tu Eu vou ser tua mulher, te prometo Vai dar certo e ver toda a nossa história de amor Baby, venha o que vinha Baby, venha o que vier Sermoso Amor, se você mudar Eu vou ser tua mulher, eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo desse jeito Amor, se você mudar Amor, se você mudar